Os jogadores jogam na ESL quase todas as semanas, em termos de Alvin contra Kralic. Neck Alley vs Judy. Alvin optou por uma estratégia mais de keep away. Porque Judy precisa de entrar e agora entrou com um bom jump in agora por parte do Kralic. Conseguimos tirar Alvin no cato, mas o Alvin agora a conseguir... Para a quantidade de V-reversal que já está por força das 20 kills do Alvin, para a quantidade V-reversal. Ele já tem quase acesso ao V-trigger e ainda nem perdeu metade da vida. Já tem V-trigger ele, se quiser. Mas quem já tem V-trigger também é o Kralic. Bom, ativação do V-trigger. Iiii, bom! Destino agora para o command grab. A ativação do V-trigger deu muito tempo para pensar. Então vai e ajude outra vez Kralic. Kralic a não deixar-se ficar. Alvin nunca rende os dois, muito! Muito bem jogado agora por parte do Kralic. Kralic ficou muito bom a fazer a aproximação. Seus Kralic foi a finalizar o Kralic. Mas a Kralic foi a finalizar o Kralic. Vai e ajude com o anti-air e agora Alvin está no... Muito bem jogado agora, o Kralic foi a finalizar o Kralic. Muito bem jogado agora, o Kralic foi a finalizar o Kralic. Muito bem jogado agora por Kralic. A fazer bom bait a V-skill. Ah, agora Alvin bem... Aquela pessoa da Fireball, Kralic foi a conseguir lidar bem com isso. Muito bem jogado, bom entrar agora por parte do Alvin. Um bom fundamento por parte do Alvin. V-trigger activation. Agora a ficar ali, safe e o Kralic agora conseguiu levar Alvin para o canto. A boa pressão agora no wake up. E agora vai na cala e mete a critical art e mete-o no canto. Agora, qual será a opção? Alvin está à espera de um DP. Alvin, Alvin ali a tentar jogar um bocadinho mais passivo. O que é que ele vai fazer uma V-skill agora ali? Alvin também com medo de V-skills. O Kralic toca-lhe uma vez a mal rei. Muito bem jogado agora por parte do Alvin. Alvin, sim mesmo. 10-5 command grab. Final round. Alvin é a reduzir na quantidade de V-skills porque sabe que a júri facilmente está por cima delas. Claro, claro, a partir do screen todo. Lá está, mais uma vez. Consegui-lhe dar foto. E por falar no diabo, ele vai aparecer. Bem, a júri é dar-lhes pouco. Devemos deixar o Alvin. Todavia a honesta, eles conseguem nos ouvir que eles não têm fotos. Também eu ouvi. Foi. Agora, agora Alvin vai conseguir meter o Kralic no canto. E agora... Ele vai tentar no mix up. Quase tem, quase tem. Bom, uma barrada agora. Boa barrada agora. Boa barrada agora para o Alvin. Está ali um... Um grande stun. Mas não é problema. Mas não é problema. Mas não é problema. Agora é converter para full combo. E a conseguir levar o match. E agora mais uma boa adaptação por parte do Alvin. O Alvin a reconhecer que de facto a júri salta fácilmente por cima por por das suas 10 skills. Agora vamos ver como é que o Kralic se readapta a novas estratégias do Alvin mais inerface. Que é uma boa adaptação que o Alvin está a fazer. Bom, we've punished. Ali a tentativa de buscar um crash counter. Ali um mal confirm por parte do Alvin. Vai ser bem punido agora ali por parte do Kralic. Muito bem jogado agora por parte do Kralic. Ali um bom crash counter ali. Pressão no canto. Está um hit distante. Muito bom overhead agora por Kralic. Um, dois, três, quatro. E que vai? E XDP a gasta a barra. Mas... O Alvin agora por parte do Alvin. Isto pode ser o comeback. O Alvin V trigger. O Alvin V trigger podem ativar os dois V trigger. Vai ativar... Não ativou o V trigger. Não ativou o V trigger. Bom punish agora por parte do Kralic. Alvin que não ativou o V trigger. Eu não sei se teria sido um vissing boot. Aquela patada seria para V trigger. Exatamente. Exatamente. Eu acho que faria perfeito sentido. Mas... O Kfitec não aconteceu. E o Kralic ganhou a primeira ronda. Mais uma vez no neutral. Muito bom. Muito boa aproximação. Mas bem jogado por parte do Kralic. Agora o Kralic quer fazer bait. Está mais agressivo agora. Vamos. Muito bem jogado agora por parte do Kralic. Conseguiu ali um bom zapim. Ali a apenhar ali o wake up. É um bom. Parece que isto pode passar. Primeiro round. Ele vai ter acesso a Critical Art. Exatamente. E... Tudo bem. Uma ronda... Aliás um jogo completamente eliminador por parte do Kralic. O Kralic não deu qualquer tipo de hipótese agora ao Alvin. Ahm... O... Basicamente começou... O primeiro round começou... Meteu no canto. Ganhou no canto. E agora no segundo round. Mais uma vez. Apulou no canto e ganhou no canto. Dois rounds com stun. Dois rounds com... Ganhos aliás por além. Eu estou sempre calmo. Eu estou sempre calmo. Por favor. E agora no segundo round. Está vendo ali a tentativa de uma overhead. Essa punida agora é por parte do Kralic. Tentar ali um jump in a falhar o anti agora. Bom, parista agora é por parte do Kralic. Bom trol, ali a aumentar a pressão, atentava ali o cross up, mas nada, bom fazer agora parte do Alvin. Bom, mais uma vez, não funciona viz kills, para de fazer viz kills, Alvin que isto não entra. Bom counter, e agora está ali dentro, mais uma vez, numa situação perigosa. Atenção que Alvin pode acionar e dizer que acionou. Bom panic agora ali, para arrepiar. E agora o match pode mudar completamente. Não é que ali tem acesso a mais velocidade, mais damage, mais tudo. Ali a falhar o Alvin a não dar anti-acto. Ah bom, o punish, mas não converter. Ah, ali agora não fazer um bom punish. Muito boa confirmação por parte do Kralak. E o Kralak está em 7 points. Basicamente uma boa reviravolta por parte do Kralak. Por parte do Kralak. Mal punido agora por parte do Alvin. Agora viz-se que ele finalmente entrar, e ganha viz trigger. Boim, está agora por parte do Kralak. Mas não converteu, o sweep não funciona, mas consegue defender. Desh in, command, grab. Alvin, desh in, command, grab. Calhar falta um bocadinho. Não, desh in, entrou. É para saído. Será que vai sair uma vez que ele, será que Kralak está perto? Não, agora tem tudo. Ele ia falhar. Boa pressão agora por parte do Kralak. Ele ia conseguir sair do canto Alvin. A tentar ganhar espaço para poder respirar mais um bocadinho. Agora Kralak pode ativar aquele cross up manhoso. Pode ativar. Bom throw, bom throw agora por parte do Alvin. O Alvin com calma. Desce in, drill. E vou ao confirmar agora. A gastar para matar. É para matar. A ser... Perfeitamente plausível, porque ganhou o round. E agora estão os dois. É preferível ganhar o round do que estar ali e levar com um comeback gigante. E agora bem, agora o Alvin claramente está mais agressivo. Vamos tratar da mais agressiva. Crash counter. Muito bem jogado anti-air. O Alvin está claramente mais agressivo. Bom, bem. O Alvin agora conseguiu uma boa pressão. Agora Jopin. Agora o Alvin adotado para o posturo mais agressivo. Bom anti-air. Vamos jogar um bocadinho no mid range agora o Alvin. Mas no reset o Alvin acaba pegando. Boa defesa agora por parte do Alvin. A ativação agora por parte do Kralak. Kralak a tentar a pressão, a tentar abrir o Alvin. O Alvin a respeitar, bem a defender. E agora isto não. Ali vários estompos a ver se Kralak cai neles. Ah, não cair. Bom desgin agora para o Alvin. A meter-o no canto. Mas agora deixar um bocadinho um espaço para respirar. Ele tem critical art. Isto é muito complicado para o Kralak. Bom viz kill. Ele agora pode ir para o chip. Ele pode ir para... Não há hipot. Acabou. Não há hipot. Ali ele defende-se ou não e ele abaca o critical art. Para o chip. E levou. Ele ganhou por chip. Sim. E Kralak põe a bola na cabeça. O Alvin tem o bola na cabeça. E acabou por ganhar muito bem o Alvin. Porque o Alvin adaptou-se muito bem.